Estamos aqui com uma lenda viva do Rádio Esportivo Brasileiro, seu Luiz Aguiar, na casa dele. Muito obrigado por receber a gente aqui. Vou falar um pouquinho da sua brilhante trajetória no rádio, Luiz. O brilhante fica pelo brilhantismo da sua gentileza. Porque eu, na verdade, fui apenas um radialista bem simplesinho, nascido na PRJ8, Rádio Barretos, em Barretos, na Avenida 17. Eu tenho uma lembrança fantástica de Barretos, exatamente por causa de ter começado na Rádio PRJ8. E de Barretos foi para onde? Guaíra. Guaíra? Qual era a rádio? Rádio Cultura. Rádio Cultura de Guaíra? Rádio Cultura de Guaíra. Aí ficou por quanto tempo? Um, dois anos. Eu não sei quanto. Geralmente eu não sei quanto tempo eu fiquei. Fiquei um, um e meio, dois anos, em Guaíra. E o seu início foi como apresentador, era repórter? Como você começou a narrar? Locutor. Locutor? Locutor. E para chegar a um campo de futebol, eu vou fazer uma radiação do jogo aqui. E para chegar a Locutor Esportivo? Guaíra. Guaíra. Aí eu fiz uma transiçãozinha lá. Aí gostaram? O pessoal gostou? Não, não tiveram nem tempo de gostar. O senhor lembra o time, o jogo? Não. Profissional ou é amador? Coisinha de brinquedo lá. Da molecada. Porque, na verdade, eu não me lembro exatamente como é que eu comecei no rádio esportivo. Só que eu fiquei pouco tempo no rádio esportivo. Porque eu desenvolvi, trabalhei no rádio geral. Mas o senhor narrou o Copa do Mundo, né? Não me lembro de Copa do Mundo. Não? Não me lembro. Mas eu me lembro que eu fiz o rádio geral durante muito tempo. Então, daqui a pouquinho a gente volta, continuando com a sua brilhante história no rádio.